Caros amigos, bem-vindos a mais um Destaque do Dia. Hoje vamos destacar o dia 30 de outubro de 1944. Neste dia, o imperador Hirohito reunia-se com o ministro da marinha, o almirante Mitsumasa Yonai, para discutir alguns aspectos da batalha do Golfo de Leite, que tinha terminado com uma desastrosa derrota japonesa. Foi nessa batalha onde os japoneses começaram a empregar os temidos ataques kamikaze contra a frota naval norte-americana. E sobre esses ataques, o imperador diria nessa reunião, É verdadeiramente lamentável que seja necessário ir a esse extremo, mas eles fizeram muito bem. Durante a batalha do Golfo de Leite, os ataques kamikaze japoneses resultaram na destruição de 5 navios, em 23 gravemente danificados e em 12 levemente danificados. Com o relativo sucesso dessas operações, os ataques se expandiriam nos meses seguintes, quando mais de 2 mil aviões seriam utilizados em ataques suicidas contra os navios norte-americanos do Pacífico.